Muita gente que passa pela rodovia dos tamoios não imagina o que tem por trás desta barragem. É a represa de Paraipuna, que tem 700 quilômetros de perímetro e cerca de 200 ilhas nativas catalogadas. Mas o que era para ser motivo de orgulho para os moradores da cidade, hoje é preocupação. Devido aos últimos temporais, o local já atinge 90% do limite de capacidade. Para que haja o transbordamento da represa de Paraipuna, é preciso que a capacidade de água exceda os 300 mil litros por segundo. Desde que ela foi construída em 1978, isso só aconteceu três vezes, sendo a última em 1996. Mas agora, as fortes chuvas que atingem a região preocupam os especialistas. A gente está com um nível muito elevado no começo do período chuvoso. O que a gente precisa, nesse momento, é garantir que a água de chuva que caia nessa área descabeceira tenha condições de chegar e parar na represa. Apesar da possibilidade de enchente no Vale do Paraíba, a Defesa Civil afirma que está preparada para proteger a população. Em caso de transbordamento, a gente vai evacuar a área, retirar os moradores do local ali, para que não haja das maiores, a integridade física, as pessoas. O geólogo diz, no entanto, que a melhor maneira de garantir a segurança das famílias é a prevenção. As áreas baixas, principalmente da calha do Rio Paraíba, não podem ser ocupadas com ocupação de casas, moradias. Isso é temeroso, porque um dia, certamente, que a natureza cobra isso. E pode ser que, nesse verão ou em algum outro período chuvoso, a capacidade da represa não consiga suportar toda a água que chega. Então, pode atingir populações ribeirinhas.